Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Segunda-feira estamos começando a nossa sexta semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com patos, nos escreve enviando a sua dúvida, a sua pergunta e nós faremos o melhor para tentar encontrar respostas dentro da ciência. E vamos começar essa semana com um tema difícil, com o tema suicídio. Uma amiga da Rede Amparo nos escreveu perguntando se era comum pessoas com Parkinson terem ideias suicidas. E nós vamos aproveitar essa pergunta para começar o tema desta semana. Esta semana aqui, as cinco perguntas que nós selecionamos são relacionadas à depressão na doença de Parkinson. Então, a gente vai começar com essa pergunta de suicídio e está aí, durante a semana, a gente vai responder outras perguntas relacionadas a esse tema, ao tema depressão na doença de Parkinson, está certo? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa pergunta. Eu usei dois estudos que saíram agora, recentemente, a esse ano, falando em, são duas revisões, que é dizer na verdade, são dois estudos que fizeram revisões de todos os trabalhos já publicados sobre suicídio em pessoas com Parkinson, para responder para responder para vocês. Então, o primeiro artigo, ele faz uma revisão de 1970 até 2019 dos artigos já publicados relacionados a suicídio em doença de Parkinson. E ele chega à conclusão, então, que há um risco maior de suicídio em pessoas com Parkinson e que essa maior prevalência, esses episódios de tanto ideação suicida, que é pensamentos autodestrutivos, quanto de fato tentativas de suicídio, né? A gente divide em pessoas que têm essa ideia, mas que não chegam a executá-la e pessoas que têm a ideia e que, de fato, chegam a tentar se suicidar. Então, que essa taxa é maior do que tanto na população, quanto em pessoas que tenham outras alterações de saúde, que também são depilitantes, que também são incapacitantes, mas que não são Parkinson, está certo? Então, essa taxa é maior e ela é relacionada principalmente com três fatores. O primeiro fator são as cirurgias de estimulação cerebral profunda. A segunda é a presença de depressão ou de quadros psicóticos, está certo? Bom, o segundo artigo que eu selecionei é exatamente sobre o aumento da ideação suicida e da taxa de suicídio, em pessoas que passaram pela estimulação cerebral profunda. Então, é um estudo recente, saiu esse ano também, em 2020. É um estudo importante porque eles incluíram no final, ficaram 18 estudos. Esses 18 estudos, a análise geral do número de pacientes são mais de 6.600 pacientes. Então, é um estudo significativo, está certo? E eles chegam à conclusão que a estimulação cerebral profunda em núcleo subtalâmico, feita de forma bilateral, então eu vou repetir, estimulação cerebral profunda em núcleo subtalâmico bilateral, ou seja, dos dois lados. Ela, de fato, está relacionada com um aumento tanto da ideação suicida, ou seja, das ideias de autodestruição, quanto, de fato, das tentativas de suicídio. As ideias, a ideação suicida chega a 4% e as tentativas chegam a 1%, certo? Então, eu selecionei esse segundo estudo para deixar mais específico essa questão da associação do aumento do problema do suicídio em pessoas que passaram por esse tipo de procedimento cirúrgico, está certo? Então, a primeira questão é quem está próximo às pessoas com Parkinson, que tem mostrado sintomas depressivos, ficar atenta, ficar atenta, às vezes a gente não está muito em importância a esse tipo de ideação, a esse tipo de frase, mas a pessoa começa a falar em morte, começa a falar que seria melhor morrer para não estar trabalho, começa com frases que não têm mais sentido em viver, que só está trabalho, que melhor seria estar morto, ah, se Deus tivesse piedade, me levava, então são todas as frases que eu já escutei de algumas pessoas com Parkinson. Então, a gente tem que ficar atenta a esse tipo de frase, a gente tem que ficar, manter uma escuta aberta, quer dizer, que vocês mantêm, não adianta a gente só reprimir, ah, não fala besteira, não fala bobagem, que pecado falar isso, não, a gente tem que manter uma escuta acolhedora para esse tipo de frase solta, encaminhar, então, levar esse problema para o médico e para um psicólogo, está certo? Então, o médico pode fazer uma primeira avaliação, mas muitas vezes, nesse caso, além do tratamento que pode ser medicamentoso, a psicoterapia também pode ajudar. Mesmo, a gente vai continuar falando na semana sobre depressão, hoje a gente está falando especificamente da questão do suicídio, então, é claro que é importante você manter uma escuta atenta, ou escuta acolhedora em todos os momentos, está certo? Mas, em especial, que hoje eu queria chamar a atenção, em especial para esse tipo de frase que muitas vezes a gente ouve e não está a muita importância, às vezes a família acha que é chantagem emocional, que é só uma forma de chamar a atenção, etc., mas que a gente fique atenta para esse tipo de frase e para que a gente abra uma conversa sobre esse assunto, para que a gente não reprima, não fale que, não fala besteira e reprima e não deixe que essa pessoa expresse exatamente o que ela está sentindo, quais são as ideias que estão na cabeça dela. Então, esse fica aí a nossa TIC, o nosso alerta, avaliação médica, tratamento psicológico e manter, então, uma escuta acolhedora, uma escuta aberta, uma escuta segura, sem crítica, para que a pessoa consiga, de fato, expressar como ela está se sentindo, para que a gente possa ajudar, está certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, continuamos, então, amanhã falando sobre esse tema, depressão, então, a gente vai responder uma outra pergunta, mas o tema da semana vai estar sempre correlacionado com depressão, está certo? Então, muito obrigada, até amanhã!